Com o amparo no artigo, no parágrafo primeiro do artigo 125 do Regimento Interno e de acordo com o ato da Presidência 024 DL de 2023, declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Agricultura e Política Rural referente à primeira e a segunda sessão legislativas da vigésima legislatura, presente deputado Altair Silva, deputado Camilo Martins, deputado Mazoco, deputado Napoleão Bernardes, deputado Osmar Gutz e esse deputado. Em cumprimento ao Regimento Interno, abro as inscrições para presidente e vice-presidente dessa comissão. Já tenho em mãos a inscrição de uma chapa com o deputado Altair Silva para o cargo de presidente e o deputado Mazoco para o cargo de vice-presidente. Estão abertas as inscrições para outras inscrições, se houver, consulto os deputados, não há outra chapa a ser inscrita. Portanto, está inscrita a chapa, eu vou colocar em votação. Os senhores deputados que votam favoravelmente à chapa, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos senhores deputados presentes, declaro eleitos, respectivamente, do senhor deputado Altair Silva para o cargo de presidente e deputado Mazoco para o cargo de vice-presidente desta comissão. Quero desejar êxito, sucesso ao deputado Altair, deputado Mazoco. O deputado Altair já foi nosso secretário de Estado da Agricultura, tem uma larga experiência nessa área e nós outros, com certeza, também vamos dar a nossa contribuição a essa importante comissão. Santa Catarina tem na agricultura uma base, a fonte do desenvolvimento e aqui na Assembleia a gente pode também contribuir com ações importantes nesse sentido e estaremos muito bem conduzidos. Declaro, portanto, eleito e, a partir de agora, passo ao deputado Altair para que possa conduzir o encerramento, o final da reunião e convido também para assumir a cadeira de presidente aqui. Boa tarde a todos os senhores e senhoras. Eu quero agradecer o apoio dos colegas que nos conduziram na condição de presidente da Comissão de Agricultura. Eu tenho três mandatos como suplente e o segundo agora como titular e sempre foi um sonho poder participar da Comissão de Agricultura e um sonho maior ainda poder presidir essa comissão. Quero agradecer o apoio de todos os senhores. Eu venho da agricultura, sou um técnico agrícola e sou um empreendedor rural e fico muito feliz de poder desenvolver esse trabalho junto com os colegas aqui, o deputado Oscar Gutz, que também veio da agricultura, deputado Sareta, deputado Mazoco. Temos aqui o Sareta e o Mazoco, que são deputados da Cidade Concórdia, que é um expoente do agronegócio de Santa Catarina, deputado Mazoco como nosso vice-presidente. e também Camilo Martins, que tem as raízes da sua família na agricultura, principalmente lá na Serra Catarinense, São Joaquim. Grandes amigos, somos lá daquela região. E o deputado Napoleão Bernardes, que é um jovem, experiente, prefeito de Blumenau e que certamente vem para contribuir muito aqui com a Comissão de Agricultura. E temos também o Wunder Weber, que não pode estar presente, mas que é também um homem que veio às suas origens na agricultura. Portanto, nós temos uma grande equipe, temos um grande time e vamos, em conjunto, desenvolver um trabalho de equipe para fortalecer a agropecuária catarinense. Mais de 70% de tudo que nós exportamos vem do agronegócio. O sistema cooperativo e o sistema de água indústria é um modelo de sucesso em Santa Catarina. Esse modelo precisa estar evoluindo permanentemente para que a gente não venha a viver de saudosismo no futuro. Por isso, temos que estar investindo permanentemente. E o agronegócio é a força da economia catarinense. E nós temos como desafio aqui na Comissão de Agricultura estimular para que o debate das políticas públicas para a agricultura ocorram dentro da nossa comissão, criando sempre propostas que podem vir de nós mesmos como membro dos demais deputados que também não fazem parte aqui da Comissão de Agricultura, mas que defendem a causa da agricultura, para que nós tenhamos políticas públicas inovadoras, para dar garantia e segurança para o homem de campo poder investir cada vez mais no desenvolvimento. Nós temos cadeias produtivas, exemplo da bovinocultura leiteira, que precisa de uma atenção muito especial por parte do Estado, principalmente na questão tributária, que é um dos temas que nós vamos tratar em breve aqui, num diálogo também profundo com o governo, já que nós vamos precisar construir isso a várias mãos. E nós temos as cadeias produtivas da avicultura, da suinicultura, suinicultura independente, passando por grande dificuldade em vários momentos. E nós precisamos ser esse alicerce também do setor produtivo. E, para isso, todos os colegas que aqui fazem parte da Comissão de Agricultura, fazem parte de um time que é responsável por mais de 73% de todas as nossas exportações de Santa Catarina. Nós temos que dar respaldo a esse desafio. A experiência de ter estado secretário da Agricultura contribuiu muito, recebi muitos ensinamentos lá, aprendi muito, e tenho certeza que, com o conhecimento de todos os senhores, nós vamos formar um time aqui vencedor e vamos contribuir muito para o cooperativismo, para a agropecuária catarinense. Eu agradeço de coração e eu tenho certeza que os grandes debates da agricultura passarão por essa comissão. Quero agradecer também ao deputado Zé Milton, que na legislatura passada aqui esteve à frente, ele que é colega de partido, e nessa legislatura daí coube a mim esse desafio e farei com muito zelo com todos os senhores. Por isso, agradeço com o coração, gostaria de abrir a palavra aqui aos demais colegas que desejam fazer uso da palavra. A palavra está livre. Uma boa tarde, quero aqui cumprimentar o deputado e agora presidente da Comissão de Agricultura, nosso amigo Altair. Cumprimento os demais deputados, senhoras e senhores aqui presentes. Primeiro, quero te desejar muito sucesso, viu Altair, nessa comissão que eu considero uma das mais importantes do Estado de Santa Catarina, até porque você falou, 73% das nossas exportações são do agronegócio. Eu que tenho laços familiares do pessoal do agronegócio, eu sei da importância que é para o Estado de Santa Catarina, e eu não tenho dúvida que nós, deputados, os sete da comissão, quando te escolhemos, nós teremos uma liderança na tua pessoa, por toda a tua experiência, por toda a tua bagagem nesse setor, que depende muito aqui da Assembleia Legislativa, e eu te desejo muito sucesso. Conte com o deputado Camilo, no que for possível, estarei aqui muito para aprender também, com a experiência dos nobres deputados aqui, você e o deputado ao seu lado, que está ali presente, tem uma experiência muito mais, eu acho que os demais aqui, tirando o Vonei, somos pela primeira vez o mandato. Então nós estamos aqui para auxiliar, mas para aprender muito e para ajudar a agricultura catarinense. Meus parabéns, sucesso e estamos à disposição. Presidente. Deputado Napoleão, com a palavra. Presidente Altair, vice-presidente Massoco, queridos colegas, membros da comissão, deputado Sareta, instalador oficial das comissões, deputado Oscar, nosso querido presidente da CCJ, deputado Camilo Martins, faço minhas as palavras, deputado Camilo, ambos aqui no primeiro mandato, e o nosso desejo é de sucesso na condução da Comissão de Agricultura, o agronegócio catarinense é a mola propulsora da nossa economia, é de fato uma cadeia produtiva muito ampla, que orgulha a todos nós e nos referencia não só para o Brasil, mas para o mundo, literalmente falando. Estamos aqui na condição de partícipes e coautores dessa construção, seguindo aí Vossa Excelência, sob a sua presidência, do deputado Massoco na vice-presidência, e fica o registro aqui do nosso carinho, do nosso respeito, do nosso desejo de sucesso e se colocando à disposição para a construção desse trabalho em conjunto. Deputado Massoco, com a palavra. Boa tarde, presidente, deputado Altair, para os demais deputados da comissão, os demais deputados que aqui se fazem de presente, as pessoas que nos acompanham, nos assistem. Fico muito feliz e também ter a aprovação de ser vice-presidente dessa comissão. Tenho certeza que posso contribuir muito. É um setor que a gente conhece bastante. Concórdia é o berço do agronegócio. Posso citar o Sareto, que é outro deputado da nossa região. Concórdia hoje é o município que mais movimenta bloco de produtor rural do estado de Santa Catarina. É o município que mais vende suíno, é o município que mais vende na agricultura, no leite, enfim, a região, a Malca, o Oeste como um todo. E é um setor, uma função que me identifico muito, porque também até meus 23, 24 anos fui agricultor e ainda tenho atividades no campo. Então, é uma área realmente que eu vou poder contribuir bastante com os demais aqui. E uma profissão difícil, uma profissão que é de segunda a segunda, é no calor, é no frio, é no sol, é na chuva. E uma das únicas profissões que sabe que é plantar, mas que não tem a certeza que vai colher. Então, muito obrigado pela confiança do seu vice-presidente e o que eu puder contribuir, presidente. Conte comigo. Muito obrigado. Mais algum orador escrito? É só registrar a presença aqui do deputado Vonney Weber. Eu já tinha feito a referência que você já fazia parte da Comissão de Agricultura e a sua origem é da agricultura e você ainda tem atividades na área da agricultura. Então, seja bem-vindo aqui dos membros da Comissão de Agricultura da Legislatura passada. Acredito que você, o deputado Sareta, participava? Ah, tá. O deputado Sareta já participava. Então, vocês dois é que já estavam à frente dessa atividade. Eu passo antes a palavra para o deputado Oscar Gui. Depois da fala dos colegas, fica até difícil falar agora, né? Tudo meio radialista aqui, né? Que se expressam muito bem, né? Não é isso, deputado? Agora fica difícil, mas vamos lá, né? Nós estamos lá da Roça, sofridos, né? Vejo aqui que a maioria aqui dos deputados já trabalharam na Roça, então não é fácil. Mas quero dar os parabéns ao Massoco, ao Altair Silva, né? É isso, Altair, me perdoem, nem que estou meio perdido ainda aqui nos nomes, né? Mas é isso aí, Altair Silva, né? Deputado Altair Silva, desejar tudo de bom para vocês. Estamos juntos. O Massoco deixou bem dito, e o Altair, que a agricultura é uma das maiores rendas hoje do nosso Estado. E nós soubemos disso, que nós também plantamos fumo, arroz, milho e fumo da peleia, né? Então tem que valorizar bastante esse pessoal, olhar com carinho, realmente, né? Para dar toda a infraestrutura para esse pessoal, que tanto sofre nesse sol, tanto luta, né? Por nós, pela cidade, que alimenta a cidade. Então, estamos juntos aí, pode contar conosco. Um grande abraço a todos, a todos os deputados aqui presentes também. Beleza? Um grande abraço. Muito obrigado. Deputado Vonney Weber, gostaria de... Muito bem, senhor presidente, Altair Silva e também nobres colegas aqui, integrantes desta comissão tão importante, que é o setor da agricultura, né? Onde tenho dito sempre que não tem dificuldade de fala em nenhum dos segmentos. Falando em leite, a gente conhece um pouco. Falando em trator, conhece outro pouco. Falando em lavoura, conhece outro pouco. Em suinocultura, avicultura, de postura, de corte, enfim, de peixe e assim por diante. Porque esse é o nosso chão. É ali que a gente nasceu, é ali que a gente cresceu. E nós convivemos com essa gente e ainda participando das atividades. Então nós conhecemos bem esse chão. O que eu quero aqui é desejar sucesso, Altair. Você nos conduzindo na presidência desta comissão tão importante. Mas que nós possamos juntos aqui defender o agronegócio, a agricultura, a agricultura familiar, o pequeno negócio lá no campo. No mínimo oportunizando por dentro do orçamento algum recurso garantindo que nós podemos desenvolver as nossas políticas na agricultura. Para o nosso homem do campo. Para aquele que sofreu, que nasce e desde muito pequeno, já trabalha dentro da atividade. Que não tem sábado, não tem domingo e não tem feriado. E que trabalha até os 80. Eu tenho a graça de Deus ter meu pai, com 82 anos vai fazer agora, ainda está lá na agricultura trabalhando. Porém, reivindicando uma substituição de prótese quadril pela quarta vez. Porque leva o peso, leva o trabalho, leva o fardo nas costas. E o nosso Estado, ele tem o maior percentual da nossa receita, é a oriunda do agronegócio, da agricultura, do homem do campo. Porém, retorna quase nada. É as estradas vicinais que é uma calamidade muitas vezes. É o asfalto que não chega e a poeira lá. É o insumo que não chega porque hoje são caminhões pesados e a ponte não resiste e a estrada é ruim. Então, precisa ter algo diferente defendido dentro do orçamento para fazer com que tenha recurso disponível para fazer a política do homem do campo. Então, desejo sucesso e que nós juntos, irmanados aqui, defendemos com unhas e dentes essa pasta, esse setor que é tão importante para o nosso Estado, tão importante para os catarinenses. Então, é isso que eu vou continuar fazendo, defendendo muito forte esse segmento, porque só tem café no escritório, só tem pão na mesa de todo cidadão catarinense brasileiro se tem o homem do campo. Então, vamos defendê-lo. Eu quero agradecer a manifestação de todos. Antes de encerrar, gostaria de registrar aqui a presença do prefeito de Itapiranga, Alexandre Ribas, e agradecer a presença de todos os senhores e senhoras aqui presentes. Nosso muito obrigado. As reuniões, os senhores colegas receberão a convocação. Ela tem a tendência de ocorrer em horários pela manhã. algo em torno de 8h30, mas a gente sempre vai informar com antecedência as reuniões. Então, meu, muito obrigado. E que todos tenhamos êxito nessa grande missão. Muito obrigado e um grande abraço a todos.